O projeto Porto em Artes, sobre a coordenação do professor Rafael Adolfo, promete agitar a comunidade no próximo dia 16 de novembro, na sede do Instituto Federal do Tocantins, em Porto Nacional. O professor Márcio Teles, colaborador do projeto, fala sobre a programação do evento. O projeto Porto em Artes tem como propósito, objetivo, fomentar a arte no campus do IEFES Porto Nacional e as suas linguagens, que parte desde as artes visuais, teatro, dança, música, artes integradas, e aí o que a gente já vem trabalhando dentro da nossa metodologia aqui dentro. E como se trata de um projeto de extensão, a gente abre esse convite para as escolas externas para que venham a brilhantar, para que venham somar e multiplicar através dessas linguagens. Então nós temos como objetivo, como eu havia dito, fomentar a arte através da dança, da música. São diversas peças, movimentos artísticos que vão de uma coreografia, poema, audiovisual que utiliza a linguagem do cinema e muito mais. Vale ressaltar que a nossa comissão é formada pelos professores de artes, com todo o apoio desde a diretoria do Albano, com o nosso diretor que dá total apoio. Contamos também com a participação do professor de filosofia Rafael, com a professora Bianca, e claro, comigo, e a professora Nicole, que também faz parte do membro de professores de artes. E contamos também com as bocistas que compõem, que dá toda a estrutura, desde as redes sociais, divulgação do projeto, essa conversa, essa interação direta com as escolas estaduais, ao qual estamos realizando todos os convites. Então, elas têm um processo fundamental de toda a organização da comissão, desde os professores de diferentes disciplinas, até as nossas bolsistas, que vão falar um pouquinho desse processo da divulgação do Porto em Arte. Então, no dia 16 vai acontecer esse evento aqui, e tem escolas também que vão participar aqui com vocês? Isso. O evento inicia no dia 16 de novembro, a partir das 8 horas da manhã. Então, a partir das 8 horas, a gente já vai ter a árvore da recordação, onde você pode colocar a sua recordação com o IFTO, se você tem alguma recordação, se tem um filho, um sobrinho. Teremos também a exposição à sala de artes visuais, que são desenhos, telas produzidas pelos alunos do IEF, dos cursos subsequentes do ensino médio, tanto do curso de administração, informática, meio ambiente, onde vai ter esse momento e esse lugar lúdico, colorido, que vai trazer essa imaginação com essas técnicas da linguagem do audiovisual. Posteriormente, haverá manifestações artísticas, e a partir das 17 horas do mesmo dia 16, haverá a culminância do evento no auditório do Campus IEF. Aí a gente vai ter uma programação com cerimonial, onde vai partir de apresentações que vai trazer música, voz e violão, rock, pop, vai trazer também dança contemporânea, dança coletiva, teatro com apresentações que vai do clássico a uma montagem dos próprios alunos, falando sobre os 15 anos do IFTO, e deu a Louca em Romeo e Julieta, que é um clássico aí de Shakespeare. E teremos muita música, apresentação especial de artistas do Estado do Tocantins, como a rainha da quadrilha junina do Estado do Tocantins, como a Ana Paula, que fará parte, além de músicos, artesãs da arte visual, enfim, para brilhantar essa noite que acontecerá no dia 16 de novembro, aqui no Campus IEF. Então, a gente deixa de já o convite para todos vocês, que coloquem na agenda esse momento que vai ser super especial, onde vamos fomentar a arte através das linguagens. Arte visuais, dança, música, teatro e artes integradas. Seja bem-vinda. Eu acho o projeto muito importante, que vai trazer mais jovens para o mundo da arte, que a arte é valorizada aqui no Brasil. E a minha função, a gente ajuda, eu e a Vanessa, a segunda bolsista, contribuindo com divulgação, inclusive a gente foi em escolas aqui também, e a gente agradece especialmente ao Félix Camoa, que foi um contribuidor muito importante. a divulgação, a gente convence outros alunos também, a ajuda da ideia, a decoração também. O projeto Porto em Arte surgiu através de mim, que teve a ideia de desenvolver mostras artísticas aqui no Campus, porque, na minha opinião, a arte é um pouco desvalorizada. O mundo artístico é valorizado, querendo ou não. E eu propus essa ideia para a professora Nicole, a outra professora de arte, só que como ela não tinha disponibilidade, ela conversou com o professor Rafael Aldolfo, e daí ele procurou a gente e surgiu o Porto em Artes. A gente fez reuniões para a gente conseguir chegar até onde a gente está hoje, que é o Porto em Artes. A gente também contou com a ajuda da professora Bianca e do professor Márcio, que a gente agradece imensamente a eles, por eles terem topado e levar essa ideia à frente, que é o Porto em Artes. E a gente conta com a presença de todos vocês no dia 16 de novembro.